Nada acontece na nossa vida que não é para a gente refletir sobre isso. Eu acho que aconteceu, então isso já é uma mudança que veio para ficar. Não tem muito como você brigar por isso. Então, o que será que você pode fazer para tirar o melhor dessa situação? Como que você, como pousadeiro, pode pegar essa situação da booking estar bloqueando ou talvez não tenha bloqueado a sua pousada ainda? Pode ser que ela seja, pode ser que ela também não seja bloqueada nesse meio tempo, mas eu acho que está na hora de vocês começarem a pensar e tomarem um pouco mais de cuidado em como realmente não depender dessas plataformas que auxiliam, concordo que auxiliam, mas que se de uma hora para outra vocês perderem esse contato, como que vocês vão fazer o marketing de vocês? Será que vocês fazem o marketing da sua pousada? E acho que isso vai muito de encontro, Ricardo, aquela questão de você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Faz sentido. Então, você tem que realmente diversificar. E no marketing isso não é diferente, tá, gente? Então, claro que as OTAs têm a sua parcela de importância, do mesmo jeito que as redes sociais têm sua parcela de importância, o seu site também tem uma parcela de importância muito grande nisso, e outras formas de contato que você tenha com os seus hóspedes. Lista de WhatsApp, lista de e-mails e outras maneiras de marketing que a gente acaba esquecendo, né, Ricardo? Sim. Muitas vezes também a pessoa acaba, ok, então eu não vou depender da Booking, aí fica dependendo só do Instagram, por exemplo. O que você acha de fazer essa troca? Então, na verdade, galera, a gente tem que ter uma segurança, tá? Então, é aquela história do se tem um, não tem nada, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Basicamente, você não pode colocar todos os teus ativos, né? Por exemplo, as minhas reservas, elas saem só de um lugar. Aí, tipo, se por acaso, vamos dar um exemplo tosco aqui, a Booking resolve fechar, não vou atender mais ninguém no Brasil. O Brasil foi excluído da minha lista aqui dos países com a Booking. E aí, você que tem 100% das reservas, 90% das reservas, o que você vai fazer para contornar essa situação? Então, é melhor você não apostar tudo em um a um, vamos dizer assim, uma ficha só. É melhor você pegar e diversificar. No caso, eu preciso estar na OutShay? Sim, você tem que estar lá, porque tem pessoas que vão buscar a tua pousada por lá. Ao mesmo tempo que você também tem que colocar esforço dentro da rede social. Você tem que tentar um contato direto, por exemplo, com uma lista de transmissão para os teus clientes. Você ter uma forma de contactar eles para o futuro, certo? Isso é uma forma que você tem de se assegurar. Então, se por acaso der qualquer problema, ou então no Instagram, ou então na Booking, ou então em outra plataforma, você consegue se virar, se sustentar com as demais. Então, até a gente fez uma live, se eu não me engano, era também um podcast que a gente falava de tipos de marketing. E os tipos de marketing também estão muito ligados com o lugar onde você faz. Então, por exemplo, se você faz um marketing impresso, beleza? Você vai lá, entrega nas cidades. Isso é algo que por mais que dê problema na tua rede social, vamos dizer assim que o Instagram tem uma instabilidade, você não consiga vender por lá, a Booking saiu e tal, o que você vai fazer? Você vai ter que investir em outras formas. Por isso é importante você não colocar toda a tua energia em um ponto só. Isso está muito ligado aí, o que a Nath está falando. Também não adianta você depender 100% do teu Instagram, tá? Imagina que aí bloqueiam a tua conta e aí o que você vai fazer também, certo? Por isso, diversificar é um ótimo caminho e uma das primeiras dicas que a gente está dando hoje. É isso aí, gente. Acho que nesse ponto, às vezes a gente esquece que quando a gente está, ou a gente está no motiei, ou a gente está numa rede social, a gente está num terreno que não é o nosso. Então, se você pede aquelas formas de contato com os seus potenciais hóspedes, você pede tudo. Então, diferente do caso de, poxa, não, Nath, olha, aqui eu faço um cadastro, eu salvo contato de todo mundo que já entrou em contato comigo, eu tenho os contatos dos hóspedes, eu sei quem eles são, eu segmento eles, olha lá o hóspede-alvo por aí. Então, vocês que fazem isso de uma maneira mais organizada e realmente conseguem guardar esses dados que são tão importantes e são seus, tá? Por isso que eu sou tão contra empresas que tomam conta de todas as vendas da sua pousada, como a Oio e a Vô agora também, que são empresas que estão vindo falando, não, fica tranquilo, eu cuido de todas as suas reservas. Ok, eles cuidam das suas reservas, mas eles cuidam também de todos os contatos dos seus hóspedes. Então, se você fecha um contrato com eles, você perde todos esses contatos. Então, não menospreze o poder de você ter uma lista de contatos, uma lista de hóspedes, seja no e-mail, seja no WhatsApp, seja da melhor maneira que vocês têm para se comunicar. Mas você ter maneiras de se comunicar diretamente com essas pessoas que já se hospedaram com você, que já demonstraram interesse em se hospedar com você, é uma maneira de você se assegurar que caso tudo caia, você pede a booking, pede o Instagram, pede tudo, você ainda tem maneiras de se conectar com essas pessoas e não vai ficar sem fazer vendas. E uma das coisas que mais funciona nesse caso é você aprender a anunciar. Por quê? Vamos dar um exemplo que você tem um problema na sua conta do Instagram, você foi bloqueado, você foi hackeado, deu algum problema. O que você pode fazer? Você pode criar uma conta nova do zero e mesmo assim ter alcance, mesmo assim conseguir chegar no teu hóspede ideal pelo fato que você tem essa ferramenta dentro do Facebook e dentro do Instagram. Além do Facebook e do Instagram, você também pode anunciar no Google, por exemplo, que é uma das ferramentas mais confiáveis quando a gente está falando também de anúncios. Então, pensa comigo. Se você, vamos dizer assim, diversifica a tal ponto que você não precise nem, por exemplo, de um perfil, você não precise de uma conta em OTA, você mesmo consegue tirar ativos, seja dentro da internet ou seja de um local físico, de um ponto, alguma cidade, enfim, você consiga fazer isso. Porque assim você vai dificultar muito que um probleminha como esse, por exemplo, tire a tua reserva, tire o lucro da tua pousada. Ou mesmo que, em um caso extremo, você tenha que fechar as portas pelo fato de não conseguir vender mais. Uma das coisas que eu sempre falo, inclusive para os alunos, para a galera que já me viu dando uma aula aqui, é sobre ter controle. Uma das missões aqui, principalmente quando eu estou falando de marketing, é você ter controle, ter mais controle sobre o teu negócio. Pensa comigo. Se você consegue gerenciar, eu consigo escolher a pessoa que vai vir, eu consigo dizer qual é o perfil, qual é a idade, eu consigo ir atrás dessas pessoas sozinho, sem precisar de um OTA, sem precisar de uma outra pessoa. Se eu tenho esse conhecimento, isso me dá mais controle sobre como as coisas da minha pousada vão se comportar. Então, por exemplo, se deu algum problema na Booking, beleza, vou jogar mais atenção para cá, vou controlar mais o meu negócio. Esse, inclusive, é um ótimo momento para você fazer isso. Eu perguntei aqui para a galera se vocês sentiram aí que as reservas diretas aumentaram e todo mundo que respondeu aqui falou que sim. Então, pensa comigo. Se as reservas diretas aumentaram agora, por que você vai voltar a se escravizar, a depender de uma pessoa só? Aproveita esse momento. Aprende a gerenciar aí o marketing da tua pousada, a encontrar esses hóspedes. Porque assim, independente do que der de problema, você tem as rédeas do negócio. Você tem o controle sobre como você vai fazer as reservas aparecerem aí. Você tem o controle do teu faturamento. Então, se eu preciso faturar mais, eu preciso vender mais, poxa, vou colocar mais energia aqui e vou trazer esses clientes. Então, essa é uma ótima hora para vocês começarem com isso também. Pois é, gente. Acho que não tem momento mais propício para você declarar a independência da sua pousada. E de tudo a gente está falando por aqui. Você comentou de bloquear a conta. Eu lembrei de uma história outra vez de uma seguidora que estava desesperada porque tinha uma agência que tomava conta do Instagram da pousada dela. Aí ela fechou o contrato com a agência e a agência não queria devolver a senha para ela. Ela não tinha nem a senha mais do próprio Instagram da pousada. Então, gente, quando a gente fala e traz a importância aqui de você se envolver, de saber o que está acontecendo, de estar envolvido ali dentro, é justamente para você não cair em ciladas como essa. Que elas acontecem. Então, tem coisa de tudo, né? Desde a galera que hackeia Instagram. Quantos aí que eu já não fiquei sabendo que hackearam. A galera vai, hackeia, depois vem pedir um valor super alto para voltar. Isso acontece muito com contas um pouco maiores, tá? Mas acontece também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E você tomar conta do seu marketing, você realmente tomar as rédeas e saber o que está fazendo na sua pousada, saber como que você vende. Porque é você que tem que saber como vender, não o terceiro que tem que saber como vender a sua pousada. Você é o proprietário dela, você conhece ela mais do que ninguém. você deve ser o melhor vendedor da sua pousada. Os outros são acessórios. E se eles vão embora, ok, tudo bem. Em pouco tempo, eu recupero aquilo que eu perdi, entre aspas. Muitas vezes, você nem vai perder. E isso a gente vê muito entre os nossos alunos, né, Ricardo? Porque a galera, quando começa a perceber isso também, porque quando você vende, você também acaba conseguindo selecionar melhor para quem você vende. Consegue comunicar melhor. Porque, vamos conversar, né, galera? Você entra na Booking lá, todas as pousadas parecem iguais. Porque ela te trava de tudo quanto é momento. Até as descrições são parecidas. Não, é tudo igual. A pousada X está a tantos metros da praia, a tantos metros do aeroporto, a tantos... Gente, que saco! É tudo igual. Então, aí o que diferencia você lá dentro? É só o preço mesmo. Aí a galera me pergunta, poxa, como é que eu vou diferenciar a minha propriedade na Booking? Realmente não tem como. Eles não querem que você se diferencie lá dentro. Eles querem que você seja mais um, porque para eles, tanto faz se é você ou se é a pousada do lado que está vendendo. Então, assuma o controle do marketing da sua pousada, assuma o controle de para quem você quer vender, saiba quais são os seus diferenciais e como que você pode comunicá-los para conseguir vender mais para quem realmente vai poder pagar o preço que você vale e ficar aí com você e fazer você realmente ter vendas, boas vendas, vendas que trazem lucro para a sua pousada, vendas que realmente valham a pena. Mais vale uma pousada que não está 100% lotada, tá, gente? Tira essa coisa do 100% de lotação da cabeça, porque não é isso que vai fazer a sua pousada ser lucrativa. É outros 500.